Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.drone Começo com essa imagem do bairro do Jequezinho É isso aí pessoal, aqui embaixo temos a Rua do Sal Logo ali à frente está a igreja da Pastora Kel O Pastora Kel que faleceu recentemente Eu mando um abraço especial a todos os familiares aí da Pastora Kel As filhas da Pastora Kel que moram em Salvador Acompanha sempre aí os vídeos do PS Eu começo esse vídeo mandando um abraço especial As filhas da Pastora Kel que acompanha sempre aí os nossos vídeos, os vídeos do PS Descendo aqui pessoal, temos uma praça aqui embaixo Eu inicio esse vídeo dessa área exatamente para mostrar essa praça que foi construída recentemente Eu falo construída porque aqui não existia nada pessoal, isso aqui era só lixo Hoje temos uma praça bacana aqui nessa área, vamos fazendo esse giro aqui E você acompanhando aí essa praça bacana Aqui nas proximidades da Rua do Sal Aqui na cidade de Jequeé Bacana, e vamos fazer uma aproximação aqui Olha só Construído em alguns quiosques Uma academia Você vê ali um balanço pessoal, ainda estão aí na obra aí Essa praça pessoal, que se não foi inaugurada ainda, será inaugurada hoje Estou fazendo esse voo na quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024 E aí você comigo, em mais um voo aqui no canal PS.drone Olha só, essa passarela também foi feita agora Lá do outro lado tem mais uma pracinha Pequena ali em forma de triângulo Top demais hein pessoal Vamos voltando aqui, saindo do zoom Eu tenho outras coisas para mostrar para vocês ainda nesse voo de hoje Então vamos saindo por aqui Vamos seguindo como sempre voando baixo Levando para vocês imagens de alta qualidade Aqui em nosso canal Já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal Acompanha sempre os nossos vídeos Está aí sempre acompanhando os nossos voos Caso ainda não se inscreveu no canal Já aproveita para se inscrever Ative o sininho de notificações Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos Bacana? Subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação E curtindo mais um show de imagem aqui em nosso canal Aqui na frente Opa, o sinal deu uma congelada aqui Subindo um pouco aqui para melhorar a qualidade do sinal Aqui embaixo temos um posto de combustível que está em construção Logo, logo estará sendo inaugurado também Seguindo em frente por aqui A esquerda da tela aí temos a loja da Proceg Uma das empresas do Grupo PS Abrindo por aqui esse terrenão aqui pessoal É onde será construído o Mix Mateus Aqui da cidade de Jequié O pessoal pergunta sempre Val, e a obra do Mix Mateus como é que está? Está assim pessoal, desse jeito aí Cercaram tudo e não começaram ainda Mas logo, logo eu creio que estarão iniciando aí essa obra Do Mix Mateus Aqui na cidade Seguindo em frente a Avenida César Borges E aí o negócio é o seguinte pessoal Em um dos últimos voos que postamos aqui da cidade Alguém comentou PS, o Rio Jequiézinho Está precisando de uma limpeza É bem observado pessoal Eu vi aquele comentário lá E eu acho que o prefeito também viu o comentário Viu o seu comentário, viu meu amigo Não me recordo agora quem foi que fez esse comentário Mas fizeram aí esse comentário É... E eu acho que o prefeito viu o comentário gente É isso aí O prefeito já mandou limpar aqui o rio, viu Vamos seguindo por aqui Procurar um lugar para descer aqui Para você ver como está ficando aí A limpeza do Rio Jequiézinho Aqui na cidade de Jequié Descendo aqui Fazer um mergulho por baixo aqui Canal PS.drone como sempre Vando baixo Levando para vocês imagens de altíssima qualidade Aqui temos a... A ponte Ponte de Nelton É... O ponte do tiro de guerra Como é conhecido A ponte que também está passando por uma reforma aí Já faz aí um bom tempo, né Que está passando por uma reforma Já era para ter sido inaugurada Mas... Está aí Creio que logo logo Essa obra também será inaugurada E vamos seguindo por aqui Olha só Começamos voando bem alto E aí já vamos aqui voando baixinho E compartilhando essas imagens com vocês Top demais, né gente Alô especial Meu amigo Junei Passo Canal Junei Passo Jumal Lisboa Canal GQE Jumal Lisboa Bimbo Canal Andando Pela Cidade O meu amigo Val O Val Figueiredo Não perde um voo do PS O Val acompanha todos os vídeos Comenta sempre Também meu amigo Rony Rony Joga comigo aí na... Joga não Brinca bola, né Que joga é... Jogar é para profissional A gente... A gente brinca Brinca de bola Num baba aí na quarta-feira Baba, pessoal É para os paulistas de plantão aí Baba É... É o Pelada O pessoal de São Paulo chama de Pelada Aqui na Bahia a gente chama de Baba O Rony Está aí sempre jogando O cara joga demais E ele não perde um voo do PS Olha só Pessoal aí A máquina aqui fica espécie Para a máquina não vir aqui na direção do drone Apesar que estamos em uma altura Segura Abrindo aqui a câmera A máquina passar por baixo E dá para passar tranquilo Então vamos fazendo esse giro aqui Acompanhando Olha só Eles vai Trabalhando aí na parte da Da limpeza Fazendo a limpeza aí E você curtindo comigo Aqui no canal PS.drone Ele vai empurrando aí a... A sujeira aí Levando nessa direção Vamos Voltando por aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver o pessoal trabalhando aqui Olha só Os predeiros vão Fazendo aí essa parte de... De pedra Aí você vai acompanhando comigo aqui Um abraço especial aí A essa galera aí Ninguém viu o drone ainda pessoal Também a máquina trabalhando aí O barulho da máquina Acho que não deixa eles Ouvirem aí o barulho do drone Vamos ver depois Lá no canal Depois de descobrir o vídeo no canal Eles vão ver aí Que apareceram no... No voo do PS No vídeo do PS Bacana demais Hein? Essa ponte aqui Fiz até alguns vídeos aqui Nessa área É... Ela liga aí o bairro Pompilo Sampaio Com o... O bairro São José À direita da tela Pompilo Sampaio À esquerda da tela O... O São José Eu queria até passar por aqui Pessoal Fazer uma passagem aqui Mas... Ah... Ah... Deixa a máquina voltar Que a gente passa Vamos descendo aqui Será que dá para passar aqui Por baixo da ponte Vamos lá A máquina vai voltando aí Então vamos... Vamos seguindo por aqui Vou passar rapidinho aqui Passar pelo cantinho aqui Que não... Não atrapalha Olha só Pessoal aí Vamos se assustar com o drone Olha só Deu um legalzinho ali Mostrou para o drone É um drone passando aí E vamos seguindo por aqui Voando baixo E levando para vocês Imagens de alta qualidade Aqui na frente temos a... Uma vasculante aqui Uma caçamba Como é que você chama aí Nessa região? Caçamba ou vasculante? Vamos seguindo aqui Olha só como está ficando Limpinho aqui pessoal Isso ajuda bastante Porque na época das cheias Na época de muita chuva aí Essa sujeira com certeza Atrapalha aí a vazão da água E se estiver tudo limpinho Como você pode observar aqui Certamente Ou... Dificilmente vai ter Alagamentos Porque isso aqui vai ajudar aí Na escoação da água Estou subindo aqui Com cuidado pessoal Porque pode ter alguns fios aqui em cima Deixa eu dar uma olhada para cima aqui Estou voando com o DJI Mini 2 O Mini 3 Pro Ele tem... Ele tem uma inclinação da câmera Que dá para você olhar Melhor Para cima Para ver se não está... Não tem algum fio Já o Mini 3 Não tem essa inclinação Tão grande Mas dá para a gente fazer aqui Esse take bacana E está acompanhando aqui Compartilhando com vocês Vamos seguindo um pouco em frente aqui Vamos ver como é que está nessa área aqui É isso aí Mais um voo aqui na cidade de G Que é... Mais um voo atualizando obras Nessa parte aqui Daqui para cima aí Provavelmente não foi feito ainda O... A limpeza Mas logo logo Estará sendo feita Top demais E pessoal Vamos ver aqui Voltando aqui Vamos ver aqui o local Que eles Estão aqui Aqui embaixo Vamos voltando por aqui E aí Vale um joinha Vale um like Mais uma vez fazendo aquele pedido Que é sempre importante Para o nosso canal Acompanhando sempre os nossos vídeos Esse aí sempre acompanhando os nossos voos Caso ainda não seja inscrito no canal Já aproveita para se inscrever Ativa o sininho de notificações Assim você será notificado Sempre que postarmos conteúdos novos Beleza pessoal? Subiu um vídeo novo Você já vai estar recebendo a notificação E curtindo mais um show de imagem Aqui em nosso canal À direita da tela aqui Nós temos a Nery Veículos É do meu amigo Nery Olha só Vamos fazendo esse giro aqui Será que tem alguém por aqui? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem alguém Para a gente brincar aqui pessoal Nery Veículos Que é do meu amigo Nery Veículos seminovos Você encontra aqui na Nery Veículos É um dos parceiros Aqui do canal PS.drone Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se tem alguém por aqui Olha só Será que dá para entrar aqui pessoal? Dá vontade de entrar nesse trem aqui Fazer um Fazer um giro por aqui Fazer um take por aqui Será que dá certo? Deixa eu alinhar a câmera aqui Preciso olhar para os lados também Ver se não está vindo o carro Deixa eu ver aqui Alinhando aqui a câmera Posição zero Olhando para o lado aqui Tem um semáforo ali na frente Deixa eu ver Quando o semáforo fechar Deixa eu ir fazendo Um giro aqui Puxando mais um pouco de lado aqui Quando o semáforo fechar Eu atravesso Fechou A gente está vindo o carro para cá A gente está vindo os carros ali Mas dá para passar Vamos Seguindo mais em frente aqui Agora sim Dá para passar Vamos lá Como sempre voando baixo Agora voando baixinho E levando para vocês Imagens de alta qualidade Olha só pessoal Vamos Chegando aqui Vamos invadir aqui A Nery Veículos Olha só E aí você vai Observando aí O drone recusou de entrar Pessoal É isso aí Opa Tem alguém no carro aqui Pessoal Olha só Tem alguém aqui Quem é que está aqui Pessoal Acho que eu conheço Esse camarada Opa Está saindo do carro ali Sou eu pessoal É isso aí Hoje Me posicionei aqui na loja Da Nery Veículos Para fazer esse voo E estar compartilhando Com todos vocês Que nos seguem aqui no canal É isso aí Quer comprar o seu Veículo Sim novo Nery Veículos Fazendo esse giro aqui Para você curtir aí Imagens da Nery Veículos Aqui na Avenida César Borges Na cidade de Jequié É isso aí Voltando para cá Sempre agradecendo A todos vocês Que tem nos Apoiado no canal A você que tem curtido Compartilhado Os nossos vídeos E esse foi o nosso domingo Fiquem todos Seu Deus Fiquem na paz E até a próxima Tchau A gente se fala